991 11 14 43 Olá Nico, sou o Caio aqui do Conjunto C Eu, minha avó e minhas tias estamos ligadinhos no seu programa Você é nota? Meu! Valeu, tô falando que eu trago pão aqui Mas já trouxe feijoada também, né? Feijoada, cachorro quente, é Isso que é um colega de trabalho Oi Nico, boa tarde, sou Isabelle do Nova Vila Breta Oi Isabelle, você é linda, sabia? É, oi Sou fã do Balão Geral Já estou com saudades, pois a partir de segunda-feira Volto a estudar e não vou poder mais assistir Desde já, deixo um abraço pra você e pra toda a sua equipe A ausência justificada É por um motivo Muito importante Que é estudar Mas o que você pode fazer? Quando você chegar da escola Corre lá no Facebook da TV Leste Na fanpage Clica lá que você assiste o programa todo de novo É, só não é o avivarço, né? Boa tarde Nico Manda um abraço pra minha mãe e minha filha Elas fizeram aniversário dia 31 de janeiro Está atrasado, mas dá tempo ainda Não, tem nada atrasado aqui não Aqui dá tempo, aqui tá tudo em dia Um beijo pra sua mamãe Só não falou o nome da mamãe, né? Uai Erika, como é que é o nome da sua mamãe? E o nome da sua filha? Aí ó Aí ó Manda de novo esse negócio aí Próxima Boa tarde Nico Vocês são feras O melhor jornal do almoço Sou de Teóflatone Washington Nós tamo junto E viva tchó-tchó Olha lá Lamonier Na hora que eu tava fazendo a resenha com a câmera Valver Boa tarde Nico Aqui é Eliel de Novo Cruzeiro Minas Gerais Manda um abraço pra mim E meus filhos Alex e Nicole Mas Minha esposa Rosinlane Nós não perdemos um programa seu É muito bom Me abandona não Tamo junto Viva a Novo Cruzeiro Olha que pia bonito na foto dele O Valver tá disparando, né? Boa tarde Nico O meu nome é Tereza E mora em Mutum Manda um abraço pra minha mãe Que mora em Serraria Um abraço pra todos os meus sobrinhos E para o Antony De quatro meses Aí está o Antony Tereza Que assinou o avatar ali ó Mora em Mutum Mas a família dela mora aqui pertinho Em Serraria Próxima Viva o Antony Oi Nico Boa tarde É Marília de Campanário Manda um abraço pra mim Pra todos em Campanário Para a minha irmã Maria Rosa E minha sobrinha Luciana Lá no Residencial Valadares A Luciana é a mesma Que manda mensagem pra mim Que tá sumida Deve ser, né? Assista o Balan Geral Todos os dias Você é nota mil Obrigado por nos deixar Sempre em dia com as notícias Beijos Marília Um beijo pra você Um beijo pra turma de Campanário Pra sua sobrinha Luciana Lá no Residencial Valadares E a equipe A equipe que me ajuda aí ó A deixar todo mundo bem informado Boa tarde Nico Sou a Rosângela Tá flotando Assista o seu programa Todos os dias Seu programa é nota mil Vocês são muito Atenciosos e especiais Quero mandar um beijo Pro meu namorado Renato Aí está o Renato Recebendo um beijo Ao vivaz E olha que nem é Dia dos namorados Os namorados ainda vem Dia onze Doze Doze de junho Doze não Doze de junho Oi Nico Boa tarde Sou a Lé do Vale do Sol 2 Em GV Nico Essa pessoinha aí Essa aqui ó Todos os dias me pede Pra mandar a foto dela Porque quer aparecer na TV E pode mandar ela aí Aparecer na TV Modelando Ela é uma das suas Fãs mirins Manda um abraço pra ela Nico É a Emily Sena Emily Beijo pra você Beijo pra Léia Que assina o avatar aí Seu programa é nota mil A melhor programação Da hora do almoço Abraço pra você Beijão Léia E um beijão pra ela aí Minha fã mirin é a Emily Beijo pra ela Próxima Boa tarde Nico Ontem foi o aniversário Da minha filha Ana Minha primogênita Amo o seu jornal Assisto todos os dias Nota mil Tá aí a Ana A primogênita Ganhou aquele jantar especial Ontem né Ana É Eu sei É assim mesmo Fala Nico Sou a Vitória Emanuele Do bairro Fraternidade GV Manda um abraço pra minha mãe Erquilane E pro meu pai Manuel você é Mil Um beijo pra turma aí No Fraternidade Viu Vitória Tamo junto Vitória Emanuele Nico boa tarde Me chama Esté Peço a gentileza De mandar um abraço pra mim Para o Geraldo E pra Maria Helena Somos admiradores De seu trabalho Abraço Um beijo pra Esté Felipe Tá sempre comentando lá também No Instagram Falando em Maria Helena A Helena tá de férias ainda? Rapaz Dois meses de férias Cleiton Da cidade de Apu Um abraço pra você Nico Gosto muito do seu serviço Tamo junto Cleiton É o Cleiton Cleiton né Cleiton Não é Cleiton Balança Iapu Quem tá ligado lá também É meu amigo Beto Siqueiro Locutor Aí o diretor falou Daqui a pouco tem mais Eu mandando o rapaz Puxar mais